Microfone Jovem Pan Europa, chamado agora do repórter Ulisses Neto. Ulisses, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã nessa quinta-feira. Terminou em decepção a segunda cúpula entre o presidente dos Estados Unidos e também o ditador da Coreia do Norte em Hanoi, no Vietnã. Havia uma expectativa muito elevada da parte dos americanos, embora a estratégia de negociação da Casa Branca não tenha sido divulgada. Falava-se até que esse encontro poderia terminar com o encerramento formal da guerra da Coreia, porque isso não ocorreu até hoje. Também no início do processo de desnuclearização da Coreia do Norte, mas no final das contas a vida real é muito mais complicada. E o que ficou claro foi que os americanos não estavam preparados para as demandas da Coreia do Norte. Havia uma agenda intensa de negociações para essa quinta-feira, inclusive um almoço entre os dois líderes, que foi cancelado, e depois a expectativa para assinatura de uma declaração final deste encontro. Nada disso aconteceu. A única coisa que ocorreu, ou que foi aberto para a imprensa lá na cidade de Hanoi, no Vietnã, foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que, na verdade, os norte-coreanos queriam imediatamente a queda de todas as sanções contra o país. São várias sanções econômicas e bloqueios que impedem a economia norte-coreana de se reestabelecer, de seguir um rumo de desenvolvimento semelhante ao dos vizinhos da Coreia do Sul. Mas o presidente americano disse que não vai tirar nenhuma sanção, enquanto os norte-coreanos não iniciarem o processo de desnuclearização. E aí o Donald Trump disse o seguinte, chega uma hora que o melhor mesmo é sair andando. E foi isso que os americanos fizeram, sem nenhum resultado efetivo para esse encontro. Por isso, os comentaristas ao redor do mundo estão criticando bastante a postura norte-americana nessa negociação. O que Trump realmente queria é só mudar a agenda de cobertura da imprensa no país dele, tentar desviar o foco de alguma coisa, chamar a atenção do mundo, porque, no final das contas, nada de produtivo ou muito pouco de produtivo sai dessa cúpula em Hanoi. Existe, é claro, algo a ser celebrado, o fato de que, até um ano e meio atrás, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos e o ditador norte-coreano estavam trocando xingamentos nas redes sociais, um sendo chamado de velho seril, o outro de homenzinho foguete. Pelo menos essa retórica do jardim de infância acabou, né? Os dois líderes têm se reunido, fizeram isso no ano passado. Agora, mais uma vez, embora Trump não tenha confirmado a possibilidade de uma terceira cúpula, de como as negociações vão ocorrer a partir de agora. Mas, como dizem por aqui, Tiago, melhor sair sem nenhum acordo do que com um acordo ruim. A única questão delicada agora é a da Coreia do Sul, que foi totalmente escanteada pelo governo de Washington e não sabe muito bem como normalizar as relações com os norte-coreanos, depois de toda a expectativa criada com essa cúpula lá em Hanoi. É, o professor Vila, saber se esses encontros dão algum resultado, né? É. Enquanto nenhum. Claro, é como destacou o Ulisses, né? No final, ele fez referência ao Coreia do Sul, que foi absolutamente ignorada pelo presidente da República, né? Dos Estados Unidos. O presidente Trump passa por cima de um aliado histórico, que é a Coreia do Sul, para negociar com um ditador sanguinário. Tem campos de concentração, campos de trabalhos forçados, já matou milhões, né? Todo mundo que tem um mínimo... É a ditadura mais sanguinária que tem no mundo, né? O Maduro é considerado um gentleman frente ao ditador norte-coreano, tal, né? Então, e deixando de lado o Japão, né? Que tem a sua segurança colocada em risco pelos mísseis atômicos norte-coreanos, tal. É inacreditável como que o presidente americano não está nem aí com os seus aliados históricos, né? E lembrar que na Coreia do Sul tem 28 mil soldados americanos estacionados, né, Ulisses? Exatamente. E essa é a questão mais delicada para a Coreia do Sul, porque até pela questão territorial, né? É o país mais ameaçado nessa questão toda e não há nada que indique que a desnuclearização da Coreia do Norte vá mesmo ocorrer. Se a gente pensar alguns meses atrás, as principais lideranças do mundo, incluindo os Estados Unidos, até negavam o fato de que a Coreia do Norte tinha desenvolvido tecnologia nuclear. Agora, isso já é amplamente reconhecido, né? Tanto que o presidente americano estava tentando um caminho muito individual nessa negociação, achando que ele sozinho, com seu prestígio, conseguiria resolver a questão, levar todos os louros. Escanteou também China e Rússia, que são parte importante dessa negociação. E no final das contas, houve, sem dúvida alguma, avanços, né? Porque, pelo menos, a retórica do Jardim de Infância foi deixada para trás. Mas o processo de paz por ali ainda parece bastante distante, professor. Olisses, até mais tarde, bom trabalho. Até mais tarde, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.